Bom dia, trabalhadores, trabalhadoras, bom dia povo de São Felipe. Quero iniciar parabenizando esses guerreiros e guerreiras que estão aqui, fazendo esse manifesto como um exemplo de luta para se contrapor ao modelo que está vigente no nosso país. Mas eu quero iniciar trazendo uma fala do Martin Luther King, que ele diz o seguinte, o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. E mais adiante, trago também outro texto de um pastor que ele foi na época do nazismo, favorável ao nazismo, e depois ele se tornou um ferrenho lutador contra o nazismo. Que inclusive ele terminou sendo jogado para o campo de concentração. E ele dizia o seguinte, um dia vieram e levaram o meu vizinho, que era judeu. Como não sou judeu, não me incomodei. No dia seguinte, vieram e levaram o meu outro vizinho, que era comunista. Como não sou comunista, não me incomodei. No terceiro dia, vieram e levaram o meu vizinho católico. Como não sou católico, não me incomodei. No quarto dia, vieram e me levaram. Já não havia mais ninguém para reclamar. E esse é o nosso medo. Esse é o nosso receio. De que depois não tenha quem reclamar por nós. Então esses dois textos são extremamente importantes e tem um significado semântico muito forte. Porque reflete e simboliza a nossa luta de momento. Uma luta que não pode ser a luta de Maria e de João ou de Antônio. Tem que ser a luta de todas as Marias, todos os Antônios, todos os José e todas as pessoas. De todas as crianças e de todos os adultos. Porque vivemos um cenário de insegurança e de falsas promessas. Tentando incutir para as pessoas que as reformas, elas vêm como salvadoras do caos social pelo qual passamos. E esse golpe não pode se repetir. Porque já vivemos um golpe semelhante quando se pregava na grande mídia, se pregava nos quatro cantos, sobre a reforma trabalhista. Que ela seria a salvadora do emprego. Que ela seria a salvadora do país do ponto de vista de alavancar o PIB e alavancar a economia. Ledo engano. Um golpe muito sério. E precisa estar atento e observar de forma fria e crítica que esse modelo, essa manobra apresentada pela elite brasileira, representada por muitos políticos e pela grande mídia, ela não representa a real necessidade do povo brasileiro. Ela representa o desejo, o anseio de uma pequena parcela da população que detém o grande capital deste país. E o que ele espera, essa elite brasileira, que esse capital esteja a seu serviço. E é o que presenciamos com o golpe da reforma trabalhista. Beneficiar os patrões, beneficiar os grandes, em detrimento daqueles que mais necessitam de um amparo social, que são os trabalhadores. Então esse golpe não pode se repetir. Antes de falar do golpe da previdência, eu quero falar do golpe político pelo qual passamos. O golpe que se insere no texto que eu acabei de ler do pastor, que se voltou a favor do nazismo e depois contra ele, e que foi colocado no campo de concentração. E que depois não tinha quem o defendesse. Votamos nesse governo, que é o nosso governo. Ainda que não queiramos, mas é o nosso governo. Com a promessa de combater o PT. De combater a corrupção. Com a promessa de combater tudo aquilo que se colocava como o caos social do Brasil. Mas um golpe. Um golpe que se revela agora. Através de um judiciário, parte do judiciário, que se vende para se contrapor às políticas sociais que foram também incrementadas pelo governo do PT a partir de 2003. Esse golpe político que a mídia abraçou e colocou para as pessoas, como sendo Bolsonaro, a solução para o país. E hoje está estampado em todos os jornais, em todas as redes sociais que esse golpe, ele foi muito cruel. O Deltan, o Procurador-Geral da República, o Deltan Daranhol, juntamente com o juiz Sérgio Moro, ele arquitetaram toda uma conjuntura de tirar o ex-presidente de luta da luta política com o argumento de que a Lava Jato era a solução naquele momento. De que o Brasil precisava tomar um outro rumo. E hoje nós estamos vendo qual foi a recompensa desse golpe. Sérgio Moro está como ministro da Justiça, com a promessa do presidente Bolsonaro de torná-lo o ministro do STF. É mais um golpe. Precisamos estar atentos a toda essa manobra forjada pela elite brasileira, forjada pela mídia, que não compreende os desejos e os anseios da população trabalhadora. Então não podemos cair no terceiro golpe, porque o golpe político já caímos, com o argumento de que o PT quebrou o país, com o argumento de que o Brasil estava quebrado e que Lula era o grande algoz desse processo. Mas hoje está sendo revelado aí escancaradamente todo o contexto forjado por parte do Judiciário e por parte da Procuradoria Geral, pelo Ministério Público deste país. Uma manobra para inventar provas no intuito de acelerar e incriminar o presidente Lula para tirá-lo da corrida presidencial. E hoje a gente precisa estar atento. A população precisa compreender que o primeiro presente que nós recebemos é esse golpe da Previdência Social. É o único projeto mais robusto que tem o presidente Bolsonaro. Porque, segundo ele, a pauta dele será a reforma da Previdência. E é um golpe muito sério. Porque ele coloca que se a reforma não passar, o Brasil vai quebrar. Se a reforma não passar, os empregos vão acabar. Outro golpe que não podemos cair e precisamos estar atentos e com firmeza a ir à luta. Porque isso não é verdade. A Previdência não está quebrada. A Previdência é superavitária. E esse discurso de que a Previdência está quebrada é apenas uma forma de tentar convencer a população de que ela é necessária. colocar argumentos no sentido de que a Previdência sendo aprovada, tudo vai ser melhor, é um golpe muito perigoso pelo qual nós vamos passar outra vez neste país. E na classe trabalhadora, ela precisa ter esse enfrentamento de luta. Ainda que seja a minoria lutando, mas vai estar lutando por uma grande maioria. E dizendo, a reforma da Previdência não é a solução do nosso país. Ela será uma deforma social. Porque na medida que se tira a possibilidade de aposentadoria para o trabalhador rural, com a contribuição mínima de 15 anos, com a idade mínima de 55 anos para mulheres e 60 anos para homens, quando se tira essa conquista social, vamos viver um retrocesso no nosso país. E é o momento de abrir os olhos e não nos deixarmos levar pela sedução que a mídia coloca o tempo todo. de que a reforma será o pontapé inicial para o desenvolvimento. Esse golpe vai se repetir tal qual se repetiu o golpe da reforma trabalhista. E precisamos ir às ruas, precisamos discutir com as bases, com os estudantes, no sentido de fortalecer esse momento para que não tenhamos um retrocesso social tão drástico na nossa sociedade. Vamos viver dias difíceis se essa reforma for aprovada, com o discurso de que ela será a salvação do país. Então, meu povo, companheiros e companheiras, o momento é de insegurança e de medo, sim, mas é de luta, é de enfrentamento. Não vamos viver num silêncio, vamos viver na luta, num grito para que represente toda uma classe social trabalhadora que às vezes não tem coragem de vir à luta, mas ela está sendo representada por nós e por tantos outros companheiros que se colocam às ruas, se colocam no enfrentamento, no sentido de dizer não a esse retrocesso pelo qual o Brasil passa. E vamos se reforçar, vamos chamar as pessoas para a lei. A leitura, ela é base de conhecimento. Vamos fazer uma análise crítica de todo esse cenário nacional. Não vamos nos levar pelo aquilo que a mídia passa, que ela representa o interesse do grande capital. Ela representa o interesse da grande elite deste país que nunca se preocupou com os mais pobres, com os trabalhadores, com a classe proletariada. E, infelizmente, tem muito trabalhador e trabalhadora que se acha que não é proletário, se acha que não faz parte desse contexto de luta, lendo engano. Todos nós, trabalhadores e trabalhadoras, precisamos, sim, dizer não a essas formas defastas que prejudicam, que prejudicarão em muito o povo brasileiro. Daí, eu quero agradecer, nesse momento, os sindicatos que estão envolvidos, os agentes comunitários de saúde, os sindicatos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, os professores através da PLB, os outros sindicatos também envolvidos nesse momento de luta. Vou sair daqui agora, juntamente com alguns companheiros, os estudantes, que eu quero tocar nesse ponto logo em seguida, mas, porém, eu quero dizer que daqui a pouco estaremos saindo aqui, vou participar, junto com alguns companheiros, do movimento em Salvador, às 15 horas da tarde, uma caminhada saindo do Campo Grande, mostrando uma grande força para que esse governo que aí está, esse governo que atende aos reclames da elite, possa ser, digamos assim, não destruído, que não é o nosso objetivo, mas que ele possa ter um bom senso, ele possa ter um senso de humanidade, de senso que possa prevalecer para as classes trabalhadoras, e vamos dizer, não reforma. E ao lado disso, vamos também estar lutando por uma educação de qualidade, educação essa, que vinha em ascensão, e agora está correndo um sério risco de um declínio, quando o governo federal propõe cortes consideráveis ao nosso orçamento de universidades públicas, com a ameaça de cortar o orçamento da educação básica, esses estudantes que aqui estão, nós todos, que eu também sou estudante, professor, mas ainda estudante, vamos sofrer de forma considerável, porque um país não se desenvolve atacando a educação, reduzindo os investimentos, um país se desenvolve quando o gestor, ele está preocupado em promover a educação de qualidade, que transforme, que liberte esse povo, um país educado, um país com um nível de educação elevado, ele consegue se sobrepor aos demais, então a educação é base, e neste momento nós vamos admitir que o governo federal promova uma política de corte na educação, vamos lutar pela valorização dos nossos profissionais, pela requalificação, pela universidade forte, por uma escola básica, do ensino básico forte, com implementação de cursos que possam contemplar aos anseios e às necessidades do nosso povo, é isso que queremos, e não o corte, e não colocar a reforma da Previdência como sendo a salvadora da educação, como disse recentemente o ministro que aí está da educação, se a reforma for passar, os cortes que foram efetivados, o dinheiro que foi cortado, eles retornam, isso é uma ameaça, dizer que não vai ter dinheiro para pagar a aposentadoria, que não vai ter dinheiro para pagar o Bolsa Família, tudo isso é um golpe muito sério, é um golpe baixo que dá no povo, no intuito de tentar apoio, então meu povo, é um momento de luta, de resistência, e nós estamos aqui para fazer o enfrentamento, independente da quantidade que participe, mas a qualidade aqui é de pessoas que têm coragem, é pessoas que têm brilho, é pessoas que têm brilho, é pessoas que lutam e trabalham cotidianamente para promover um serviço público ou privado de qualidade, então a população precisa ter esse entendimento, não cair mais no golpe, no golpe da reforma, no golpe do Bolsonaro, dessa política nefasta, que ficou totalmente contra o povo brasileiro, aos trabalhadores e trabalhadoras deste país, vamos dizer, não aqueles que pedem o retrocesso para a inclusão social, e isso é a nossa mensagem, de luta, de enfrentamento, de não ter vergonha de ir às ruas, de não ter vergonha de gritar, e colocar sua posição política, que é defender os que mais necessitam, defender o povo brasileiro, defender uma segurança pública de qualidade, defender a educação para todos, de qualidade, defender uma saúde pública de qualidade para todos, e eu não tenho medo, e digo aqui, de fazer enfrentamento com poucos, onde eu estava em frente a Saeb, lá em Salvador, lutando, junto com alguns servidores públicos, por pautas que são nossas, pautas importantes, independente de partido político, independente de CPT, PCdoB, seja lá qualquer que seja o partido, o governador do Estado e do PT, no entanto, estávamos lá, lutando, cabrando do governador, um diálogo mais próximo, para que nós pudéssemos avançar, nas pautas, e consequentemente, melhorar, a nossa realidade também no Estado, e é isso, companheiros e companheiras, vamos à luta, não vamos, recuar, vamos, ter um enfrentamento diário, e vamos convencer as pessoas, de que esse momento é importante, e que nossa luta não será jamais em vão, porque eu tenho medo, do silêncio dos bons, e não do grito dos maus.